Serviço militar obrigatório para as mulheres Durante uma reunião ministerial, o ministro da Defesa, Fernanda Azevedo Silva, falou sobre um estudo para o serviço militar seja obrigatório também para as mulheres O anúncio desse estudo foi feito após uma youtuber ter feito uma pergunta durante a reunião com o presidente Jair Bolsonaro Lembrando que o momento era de descontração e tal medida necessitaria de mudanças na Constituição Uma vez que as mulheres são isentas do serviço obrigatório e não cabe o executivo realizar tal mudança Todavia, é permitida a prestação do serviço militar para as mulheres que forem voluntárias segundo os critérios e oportunidades de cada força armada Uma observação que gostaria de incluir nesta matéria é que em março deste ano a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Aprovou o texto do Projeto Lei nº 213, de 2015, onde mulheres poderão se alistar no serviço militar quando completarem 18 anos E que 30% das vagas ficarão reservadas para as mulheres, desde que haja procura e disponibilidade orçamentária E gostaria de lembrá-los que não passou de uma brincadeira do ministro em um ótimo momento de descontração Mas queremos escutar você